Doutor Xavier, nós temos uma cirurgia. Para médio. Que foi? Eu sou, hein? Eu sou. Paramédico. Que foi, cara? É o que eu sou, que eu estou falando. Paramédico. O que é? Eu sou, cara. Estou para te falar que eu sou o paramédico. Ah! Para, médio. O que foi? Eu sou eu, mano. Eu mesmo, eu... Para, médio. E... 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 そう, pô. Para te falar. Que isso? O que que foi, cara? Paramédico Eu sou, cara, se eu tô te falando que eu sou paramédico Você não entendeu? Sali Botramédico Sans! Sans! Sai! Viu? Para, médio.